Boa noite, muitos parabéns pela vossa passagem à final com uma canção muito particular. Qual a sensação desta passagem à final e de terem estado no palco do festival? Estamos muito felizes porque foi um momento especial da nossa vida, nós nunca tínhamos participado no festival da canção, fizemos o nosso melhor, fizemos a canção e os arranjos e tudo, a nossa performance foi aquilo que nós imaginamos que seria, portanto corremos muito bem dentro daquilo que tínhamos planeado, estamos o melhor e estamos felizes por também terem gostado daquilo que fizemos. E qual a sensação não só de agradarem ao júri, que ficaram nos 4 primeiros lugares, como de serem o segundo lugar no Televoto, ou seja, na escolha do público? Ficámos surpreendidos, porque a nossa intenção seria de participar e usufruir na companhia destes amigos maravilhosos que vieram aqui também participar e ficámos muito contentos pela votação. Depois, conseguimos soltar o próximo fim de semana, o Coliseu vai ser magnífico. É da mesma mensagem desta. Daqui até o Coliseu, o que é que vai mudar? A quantidade de nervos vai ser crescido e até lá nós vamos estar cada vez melhor. Boa maneira de fugir. Não vai mudar nada, nós temos a nossa canção feita, vamos tentar ainda ensaiá-la mais, fazer melhor, limar alguma coisa que terá ficado menos bem, mas no geral vai ser parecido. A apresentação em palco vai ser a mesma, as roupas vão mudar? Eventualmente. Não sabemos. Não temos ideia, mas isto é coisa que vamos discutir amanhã. Kiev já teve mais longe, não é? Já teve, sim, já estamos a meio do caminho. Como é que encaram ser os vencedores do festival da canção e representar Portugal na Eurovisão? Se for uma coisa que possa vir a acontecer, será encarada da melhor forma e iremos representar da melhor forma. Não acredito que há muito boas bandas também, muito bons projetos a participar e não sabemos o que é que vai acontecer. Vamos concentrar-nos no Coliseu, vier a ver e vamos à luta. Muitos parabéns e muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.